E aí galera, galera, tudo bem? Beleza? Aqui quem fala é o Roberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês promoção na PSN, promoção dessa vez exclusiva pra quem é Playstation Plus, tanto, claro, na PSN brasileira, quanto também na PSN americana. Você pode comprar os jogos aí com até 40% de desconto, essa promoção vai até o dia 1 do 8, ou seja, até o dia 1 de agosto, e na lista tem jogos aí bem bacanas, cara, não é uma promoção fuderosa com muitos jogos bons, mas tem alguns jogos que vocês podem até querer pegar, né? Por exemplo, tem as duas DLCs do Resident Evil 7, que ainda acho que tá cara, né? Tá 21 reais ali, mas caso você queira aproveitar, um pouco mais barato tem ali pra você pegar, tem For Honor também, tem Tom Clancy Construy com Wildlands, tem o Friday the 3rd, né? O jogo de sexta-feira 13 pra você pegar também, tem Persona 5, Resident Evil Code Veronica, Tekken 7 também tá na lista, então tem muito jogo bom, o Tekken 7, inclusive, é o mais bizarro daí, né, cara? O Tekken 7 tá com 250 reais, e na promoção ele fica por 200, mas, né, você pode tentar pegar o jogo aí caso você queira jogar muito ele, e tava esperando uma promoção. Tem o The Surge também por 160 reais, então vale a pena você aproveitar, dar uma olhada aí, ver se tem algum jogo, alguma DLC que você queria bastante tempo, e aproveita essa promoção na PlayStation Plus, de novo, claro, você tem que ser assinante do serviço pra poder aproveitar, ok? Inclusive, eles comentam ali que é até 40% de desconto, mas tem um jogo aí completo por 70% de desconto, vai entender, mas enfim. Tá aí, gente, essa é a promoção na PSN, mais uma promoção rolando na PSN, hoje ou amanhã eles devem estar atualizando aquela promoção totalmente digital, né, que tava na rodada 1, então fiquem ligados que provavelmente essa semana eles vão atualizar com novos jogos pra rodada 2, vão ser 4 semanas de promoção, então, em breve, eles devem estar atualizando, e claro, quando isso acontecer, eu trago aqui pra vocês, então fiquem ligados. E um outro aviso é que hoje já saíram 3 vídeos aqui no canal, o primeiro onde eu falei sobre o PS4 durar tanto quanto o PS2, então é um vídeo bem bacana que eu comento um pouco sobre esse negócio de nova geração, etc, assiste lá o vídeo, e teve outro à tarde falando sobre os jogos da Xbox Live Gold, e também sobre a nova gameplay do Uncharted Lost Legacy, e sobre os Neons estarem de volta no Need for Speed Payback, porque sim, eles estarão de volta, então não esquece de conferir esses vídeos, tem link aqui na descrição, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um abraço, e fui.